Bebe esse teu produtora Ô filho, papá, não vale a pena mexer na tigela de fujo com frango Por quê? É da visita Hoje vocês vão ter que jantar pão com chá Assim vou comer pão Visita sai só daqui, visita sai só daqui Visita sai só daqui, eu não quero confusão Visita sai só daqui, visita sai só daqui Visita sai só daqui, eu não quero confusão Visita cava molho, visita cava fujo, visita cava peste Eu não quero confusão Visita cava molho, visita cava fujo, visita cava peste Eu não quero confusão Visita sai só daqui, visita sai só daqui Visita sai só daqui, eu não quero confusão Visita cava molho, visita cava fujo, visita cava fujo Eu não quero confusão Visita, acaba, molho Visita, acaba, fuj Visita, acaba, peste Eu não quero confusão Visita, acaba, molho, peste, fuj Visita, acaba, molho, peste, fuj Visita, acaba, tudo Visita, sai só daqui Estou cansado de comer em duque Nunca mais comer reais Por favor, embora da sonha Cada um que eu sou mais Nossa casa é nossa casa Nossa casa não é vossa casa Eu vou repetir mais Nossa casa é nossa casa Nossa casa não é vossa casa E fico muito frustrado com o tio que só vem visitar Mas também quero comer na casa onde só veio visitar Quando em casa vem visita, lhe dão fuj E nós Quando em casa vem visita, lhe dão peixe E nós Quando em casa vem visita, lhe dão gasosa E nós Visita, sai só daqui Visita, sai só daqui Visita, sai só daqui Eu não quero confusão Visita, sai só daqui Visita, sai só daqui Visita, sai só daqui Eu não quero confusão Visita, cava, molho, visita, cava, fuj Visita, cava, peste Eu não quero confusão Visita, cava, molho, visita, cava, fuj Visita, cava, peste Eu não quero confusão Visita, sai só daqui Visita, sai só daqui Visita, sai só daqui Eu não quero confusão Visita, sai só daqui Visita, sai só daqui Visita, sai só daqui Eu não quero confusão Visita, acaba morreu Visita, acaba fuj Visita, acaba peste Eu não quero confusão Visita, acaba morreu Visita, acaba fuj Visita, acaba peste Eu não quero confusão Visita me dá bom de raiva quando me visitam Minha alegria acaba que eu durmo no quarto Vou dormir na sala, só por causa mesmo da visita E quando você tá doente, visita nem te visita Isso até me dá bom de raiva quando eu escuto que em casa tem visita E fui com o vestibão na visita Pra postar quando não é que lhe visitam Isto me irrita Desde que esteja aqui veio me visitar Já tá um mês que ele não tá vazado Já dei conta que é por causa do papel Que está lhe fazendo ficar Porque desde que ele veio Uma já não consegue mais pra babuê Eu que sou grande é goloso Meu prato eu gosto mesmo se encher Mas agora já não se enche mais Só por causa tem visita A terra é vermelha e já desce Visita fica para trás Que momento eu quero paparinhagem Visita sai só daqui Visita sai só daqui Visita sai só daqui Eu não quero confusão Visita sai só daqui Visita sai só daqui Visita sai só daqui Eu não quero confusão Visita acaba morro Visita acaba fogo Visita acaba fogo Visita acaba peste Eu não quero confusão Visita acaba morro Visita acaba fogo Visita acaba peste Eu não quero confusão Visita sai só daqui Visita sai só daqui Visita sai só daqui Eu não quero confusão Visita sai só daqui Visita sai só daqui Visita sai só daqui Eu não quero confusão Visita acaba morro Visita Cava Fus, Visita Cava Pest, eu não quero confusão Visita Cava Monho, Visita Cava Fus, Visita Cava Pest, eu não quero confusão Depois desse som, já não quero mais que ninguém me visita Porque visita toda a cabo da comida Falou e disse, dadinho besta, e se esquecer de dar um abraço Ali o DJ Longa Vida, DJ FM, DJ Alteza, Rapa do Fábio Ali o TV Tadafonia, Chiquinho Sonho e Papai Te Vé do Brilho Os Tambeta Leva, Ali os Mistério Sem Toupa Ali os Bibi, Ali os Matacau Estanete Os Tamo Numa, Ali os Depausos e Separa Ali os 1500, aí a raspa do erro Ali os Problemático, ali o Irã Matar Ali o DJ Mota, Bebe Esquim, Sebesda, H-Milson Kapa Ali o M-Fashion, ali o Felipe Canono Toda a equipa da Rádio Viana, Rádio Kazenga A Global FM, podem promover essa cassete Revampi development world de água calibrate A 버�ia Viana, Rádio Preto que pode ir embora Além dasvidas, pic natalha, com a dor que a dumping armá Legenda por Sônia Ruberti